Parte do trabalho da Sea Shepherd Brasil aqui no Amazonas é educar e sensibilizar a população local. A gente está distribuindo cartazes como este aqui, colocados em pontos estratégicos, principalmente onde ocorre a caça ilegal de peixe-boi, como este onde a gente está. A gente também está espalhando lambi-lambi pela cidade para sensibilizar a população e convidá-los a denunciar essa prática que é ilegal. A gente também está fazendo palestras. A gente sempre trabalhou no combate à pesca ilegal, à caça ilegal, ao abuso do ser humano sobre a natureza. A gente protege os baleias, a gente protege os golfinhos marinhos, os peixes, a gente protege o mar de qualquer coisa e de qualquer coisa. Conversando com eles por grupo de WhatsApp e também fazendo uma petição local, chamando, fazendo a população mostrar que eles são contra e que a gente precisa combater a pesca e a caça ilegal de botos e peixe-boi na Amazônia. A gente vê a abordagem, a forma que eles abordam os ribeirinhos que vão na comunidade, que conversam, que dizem, que perguntam o que está acontecendo. E, ao mesmo tempo, a gente está reivindicando aos órgãos estaduais, municipais e federais para cuidar também das pessoas. Que é a parte que ela falou aqui, é uma dificuldade que nós temos. Eu nasci e me criei na zona rural. E o trabalho da Cichep é um trabalho essencial na preservação da natureza e do meio ambiente, porque muitas pessoas podem falar que é o peixe-boi e o boto. A preocupação é essa. Os animais sofrem, a floresta sofrem. Os seres humanos também.